Foi publicada uma nova retificação para o concurso público da Prefeitura de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, que tem como objetivo a admissão de profissionais com formação nos níveis médio, técnico e superior para atuar na Fundação Municipal do Meio Ambiente Flórum. A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de prova objetiva, que tem aplicação prevista para acontecer em 15 de setembro de 2024, e avaliação de títulos.